DJ Jefferson Almeida, a M3 Chegada do brega funk, os moleques se soltou Chegada do brega funk, os moleques se soltou Na batida muito louca faz você mexer o popô É que ela senta gostosinha Eu não sei de onde surgiu Eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Braga igual você não tem, então vai descendo, vem Vai descendo, vem, vai descendo Braga igual você não tem, então vai subindo, vem Vai subindo, vem, vai subindo Braga igual você não tem, vem futuro, vem Vai descendo, vem, vai descendo Braga igual você não tem, então vai descendo, vem Vai descendo bem, vai descendo Braga igual você não tem Braga igual você não tem DJ Jefferson Almeida KM3 Chegada do brega funk, os moleque se soltou Chegada do brega funk, os moleque se soltou Na batida muito louca faz você mexer o popô Na batida muito louca faz você mexer o popô É que ela senta gostosinha Eu não sei de onde surgiu Eu não sei de onde vem, essa mulher é uma rajada de fuzil Pra bigol você não tem, então vai descendo, vem Vai descendo, vem, vai descendo Pra bigol você não tem, então vai subindo, vem Vai subindo, vem, vai subindo Pra bigol você não tem, vem pro turu, vem Vai descendo, vem, vai descendo Pra bigol você não tem, então vai descendo, vem Vai descendo, vem, vai descendo Pra bigol você não tem Braga igual você não tem